Você que já esteve no céu Foi tudo divertido pra você Chega a hora então de provar tudo o que existe Tira agora o sapato, jogue tudo pro alto Sinta o chão A penteira dá descalço no mundo de asfalto E sem coração até que o mundo gire ao seu redor Obrigado por passar o astuto de saída Tem alguma coisa nova pra fazer? Vamos lá então ter um dia diferente Eu só quero curtir e ficar à toa Viver numa boa E você que a resposta exige provas Buscas novas Até que o mundo gire ao seu redor Vou falar que você não é nada Vou falar que você não tem casa Vou falar que você não merece Quem anda me vendo está perdido E não importa o que você dissesse Você seria desmentido Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido Se eu for ligar Se eu for ligar Por que é que vou falar? Não faço nada Eu vou tentar entender Porque eu sou importante pra você Já que é bem melhor ser importante pra si mesmo Eu não quero mudar Ser mais discreto Ser mais esperto Já cansei de proposta De dar recostes E ter que dar certo Até que o mundo gire ao seu redor Vou falar que você não é nada Vou falar que você não tem casa Vou falar que você não merece Quem anda me vendo está perdido E não importa o que você dissesse Você seria desmentido Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido Se eu for ligar Por que é que vou falar? Não faço nada Vou falar que você não é nada Vou falar que você não tem casa Vou falar que você não merece Quem anda me vendo está perdido E não importa o que você dissesse Você seria desmentido Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido Se eu for ligar Por que é que vou falar? Não faço nada Não faço nada Não faço nada Abertura